Salve galera, tudo bem? Meu nome é William, eu criei esse canal GameplayBR com o intuito de trazer um pouco de entretenimento aí pra molecada, o pessoal que gosta aí de jogos, né? Enfim, independente de idade, né? Eu mesmo desde a minha infância sempre gostei de games, né? Já tive vários consoles, hoje atualmente eu tenho um Xbox 360, tenho bastante jogos, né? Então eu acredito que eu posso trazer um conteúdo legal aí, né? Vou estar estudando aí entre os jogos que eu tenho, né? Vou estar dando uma avaliada em alguns pra escolher qual que é mais interessante aí pro momento. E também conforme a sugestão que eu for recebendo aí de vocês, né? Se eu tiver o jogo, aí eu posso estar gravando aí conforme a solicitação de vocês, né? E se for necessário, a gente também procura estar adquirindo o jogo aí pra trazer o conteúdo de acordo com o interesse aí da maioria, vamos dizer assim, né? Então é isso, pessoal. Eu gosto de vários estilos de jogos, né? Luta, ação, aventura, corrida. Minha preferência é corrida, né? Eu gosto bastante de drift também, né? Pretendo mostrar alguns conteúdos de drift também, que eu gosto bastante, né? E, enfim, espero que eu... né? Eu espero agradar aí, pelo menos, a maioria aí, né? Com algum conteúdo bacana que eu vou estar colocando aqui pra vocês. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Espero que gostem aí, se inscrevam no canal. Deixa o like aí também, né? Que é muito importante, né? E é isso aí. Qualquer coisa, escreva também alguma coisa aí nos comentários aí pra deixar alguma sugestão, alguma dica, né? Isso aí ajuda a fortalecer também. Beleza? Um abraço aí, tudo de bom pra vocês. Valeu! Tchau! 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 Tchau!